E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em Clube de UFC galera Então rapaz, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Botafogo no Campeonato Carioca E dessa vez vamos analisar uma vitória do Botafogo, a vitória do Glorioso por 1x0 pra cima do Nova Iguaçu Resultado que colocou o Botafogo agora na final da Taça Rio contra o Vasco E nessa vitória do Botafogo tivemos um golaço do Pedro Castro Pedro Castro se mostrando que foi a melhor contratação do Botafogo nesse início de temporada Realmente fazendo um bom jogo pelo Botafogo e dando a classificação ao Glorioso Um resultado que querendo ou não dá um pouco mais de tranquilidade ao trabalho do Marcelo Chamusca É óbvio que o Botafogo ainda tem muita, muita coisa pra consertar O Botafogo ainda apresenta um futebol bem abaixo do que a gente sabe que deveria apresentar Pra fazer uma Série B tranquila, uma Série B que vocês enxergassem que o Botafogo vai se classificar pra Série A do ano que vem Mas pelo menos já é um alento pro torcedor né Tem um jogador como o Pedro Castro que tá marcando gols, que tá vivendo um momento iluminado Então deixa o seu like aí embaixo, é muito importante o seu like Pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Eu conto com o seu like, conto com o seu apoio de coração irmão Também não se esqueça de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela No Instagram a gente consegue conversar, trocar uma ideia e tudo mais E agora sim, bora analisar Botafogo vs Nova Iguaçu Aí galera, Botafogo vs Nova Iguaçu Jogo que mais uma vez foi no Newton Santos Por incrível que pareça, o jogo de ida e o jogo de volta foram no Newton Santos Então Botafogo já tem uma certa vantagem né De conhecer o campo, ser o estádio do Botafogo A gente vê aos 15 minutos a primeira chance de gol do Botafogo Talvez a única do primeiro tempo Uma bola ali que o Souza achou na diagonal O passe vertical E o Marco Antônio deu um belo passe pro Pedro Castro Que aparece muito bem Infiltrando dentro da área né, como se fosse um centroavante Mais um jogo ruim do Matheus Nascimento hein cara Um jogo que o Matheus Nascimento não apareceu tão bem Aí foi mais um cruzamento do Marco Antônio Ali agora a bola pro Matheus Nascimento Que dentro da finalização junto com o Matheus Frius Olha aí, uma bola que até talvez saiu né Mas Bem duvidoso o lance E o Matheus Frius que fez a finalização E só aos 46 minutos do primeiro tempo Que o Nova Iguaçu foi dar o seu primeiro chute no gol Que nem foi um chute, foi uma cobrança de falta Meio que aleatória O Nova Iguaçu fez um primeiro tempo muito fechado E que Tava segurando o placar O Nova Iguaçu passava com empate rapaziada Mas não sei se foi a melhor estratégia adotada pelo Nova Iguaçu Aí o Botafogo volta pro segundo tempo com a mesma formação Mas dessa vez com as linhas mais altas Talvez com a postura um pouco mais agressiva Porém o Botafogo desbarra bastante ali na dificuldade técnica de alguns jogadores E também na dificuldade que o time tem de elaborar jogadas Não é um time que você vê assim No automático Que as jogadas são criadas Aí foi o escanteio que o Botafogo teve ali o chute do Romildo No ano seguinte é uma jogada do Matheus Frizo com o Varley Botafogo que veio com o Varley na lateral direita E não com o Jonathan dessa vez Isso porque o Varley em tese é um lateral mais ofensivo O Varley que joga também como ponta Fez aí o cruzamento pro Matheus Nascimento Que apareceu pra cabecear Ainda falta um pouco mais de Sei lá, mobilidade pro Matheus Nascimento Não sei se centroavante é a posição mais exata pra ele Ele rendia mais como ponta quando era escalado É um gol que o Ronald perde O Ronald que fez até um bom jogo, cara Fez um jogo ok Eu tava até esperando menos do Ronald Mas ele fez um Algumas jogadas interessantes no jogo Um bom drible Mas perdeu a chance de gol, né? Não pode perder Cara a cara com o goleiro bateu em cima, mano Chapa a bola no canto ali No canto do goleiro, Ronald Aí uma cobrança de falta do Pedro Castro Que apareceu mais uma vez Mas o goleiro do Volta Redonda Do Volta Redonda não, né? Do Nova Iguaçu foi lá e tirou a bola Tô até confundindo aqui, mano, já E agora o lance do gol do Botafogo O Barley vai lançar O Marcinho ali deu uma assistência no ano Que bela assistência do Marcinho O Marcinho que foi expulso ali Com menos de 10 minutos na partida Que ele entrou Mas que bola do Marcinho Olha o golaço que faz o Pedro Castro Belo gol, cara Nem dois goleiros do Nova Iguaçu pegavam essa E ele sai gritando ali na cara do goleiro Rapaziada, isso aqui é muito bom Olha isso Pra quem não assistiu o jogo, né? Ele já tava meio que tretado Com o goleiro do Nova Iguaçu E aqui como é que ele sai? Mano, o campeonato do Carioca É outro nível Cara, o campeonato do Carioca É sei lá, bicho Mas que golaço do Pedro Castro, hein? Bola do Varley Passe ali de calcanhar do Marcinho E olha a batida do Pedro Castro, cara Que golaço Tá com a média bacana 6 jogos, 3 gols Não é centroavante É um meia que pisa na área Mas também pode jogar como segundo volante Depende bastante do que vai querer o Chamusca na partida E ele tá comemorando o gol Gol muito importante Que dá uma tranquilidade bacana pro Botafogo Aqui um anúncio maroto, né? Vamos pular Nossa, vem dois, vem dois Vou botar anúncio nesse mesmo momento Pedro Castro é o nome da emoção no Botafogo E aí o Botafogo depois desse gol do Pedro Castro Vai sofrer muita dificuldade no jogo Por conta mais da expulsão do Marcinho, né? Que não existe isso que aconteceu Isso vai acontecer daqui a pouco Mas aí foi uma jogada do Enel pro Rafael Navarro Que bateu de chapa Poderia ter tido uma opção melhor da jogada Poderia ter sido também goza Chapada do Rafael Navarro Mas ele tá voltando de lesão Voltando a pegar ritmo de jogo E a expulsão do Marcinho Nossa, velho Como o cara entra aos 25 E a expulsa aos 36 Fazendo duas faltas pra levar cartão, mano Poderia ter custado a classificação do Botafogo Que imprudência do Marcinho A torcida já não gosta muito do cara E ele vai fazer uma merda dessas Aí uma bola do Varley pro Enel Enel ganhou na velocidade Fez ali o toque pro Navarro Que não chegou E vai ter uma segunda chance o Enel aí O Frizo Varley vai alçar Ela volta pro Enel E aí o Hickson Chuta mais o zagueiro O Nova Iguaçu já tava lá como goleiro E aí depois sim Que vai acontecer Uma certa pressão Pra cima do Botafogo No jogo, né, galera O Botafogo vai acabar recuando Claro, tá com uma menos Tem que pular aqui Esse aqui é um lance que o Varley sofre uma falta E aí o Nova Iguaçu começa a ser muito perigoso Nessas bolas alçadas pra área Primeiro esse lance aí Rapaziada, tudo bem que o lance tinha sido marcado Falta no Jonathan Mas é impressionante como a bola não tinha entrado As duas bolas no travessão, tá ligado? Realmente era um jogo pro Botafogo passar Esse contra o Nova Iguaçu O Botafogo fazer a final contra o Vasco, mano Olha isso, cara Duas faltas no Jonathan Não, uma falta no Jonathan E duas bolas no travessão O que eu tô falando, cara? Olha aí É uma deficiência que o Botafogo vem mostrando Porque quando o Nova Iguaçu começou a alçar bolas na área do Botafogo Olha isso, mais uma Dois jogadores do Nova Iguaçu sozinhos Isso é inadmissível Ninguém, ninguém marcando ali os dois Um marca o outro Se um ali não marca o outro, era gol Os dois caras de Nova Iguaçu Um marcou o outro E aí o fim da partida Botafogo Passou Vai fazer a final da Taça Rio Contra o Vasco da Gama Final que vai acontecer no próximo final de semana Mas aí pelo menos fica de destaque positivo Para o torcedor botafoguense O Pedro Castro Que tá jogando muita bola Tá fazendo ali boas atuações com a camisa do Botafogo Tá com uma boa média de gols É um cara que bate bem na bola Finaliza bem É... Claro, o time do Marcelo Chamusca ainda Precisa evoluir bastante Se você quiser almejar o Botafogo brigando Talvez por um título de Série B do Campeonato Brasileiro O Botafogo precisa evoluir bastante O Botafogo tem que ter uma evolução Principalmente na fase ofensiva Na parte do Botafogo conseguir elaborar jogadas De uma certa forma que não seja apenas alçando bolas dentro da área Na fase defensiva do Botafogo A gente viu muitas falhas no jogo aéreo Quando o Nova Iguaçu começou a cruzar bolas Contra a defesa do Botafogo A defesa é muito mal posicionada Deixando diversos jogadores do Nova Iguaçu Sozinhos Não pode acontecer Se é contra um time um pouquinho mais qualificado O Botafogo acaba sofrendo um gol Na situação dessas Então é algo que não pode O Botafogo também falta pressão no meio de campo Quando o time adversário começa a tocar bola No meio de campo ali O Botafogo não tem aquela pressão Aquela marcação mais forte Onde junta 3 jogadores em cima de 1 Para roubar a bola A pressão do Botafogo ainda é mal feita Ainda precisa ser aprimorada É óbvio né rapaziada Que a gente sabe da qualidade técnica dos jogadores do Botafogo Não são jogadores de primeira linha Mas tem que se entregar ao máximo É isso que eu penso Vitória importante do Botafogo Mas ainda precisa evoluir E parabéns ao Pedro Castro Que fez um golaço E salvou aí o Botafogo Deu um alento E deixou o torcedor pelo menos feliz Nesse resto de domingo Então deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho Eu ficando nessa por hoje E isso aqui nos braços do Frantias Ficou a nós e fui